Comida estragada, insetos para todos os lados e muita, muita sujeira. Era nesta casa, em péssimas condições de higiene, que as crianças, um bebê de um ano e duas meninas de três e nove anos, moravam com a mãe, Patrícia Marques da Silva, de 26. Segundo a polícia, os menores passaram os três últimos dias trancados, sem comida e sem ninguém para tomar conta. Em cima do fogão, ainda era possível ver a última alimentação feita pelas crianças. A comida estava estragada e ainda tinham aranhas na panela. E elas informaram que já não comiam há algum tempo, ou estavam com frio, elas estão sujas, estão bastante debilitadas. Incomodados com a situação, vizinhos chamaram a Guarda Civil Metropolitana. A mãe das crianças foi encontrada horas depois da GCM entrar na casa. Na delegacia, ela se descontrolou. Meu trabalho serve pecado, porque o pai deles não suspeita eles. Durante a conversa com a delegada, Patrícia afirmou estar grávida de dois meses. O pai de duas das crianças, Ricardo Luiz Viana, disse desconhecer a gravidez da ex-mulher. Durante o depoimento, Ricardo afirmou que não via as filhas há meses e que ficou assustado ao ver como elas eram tratadas. A última vez que eu vi as crianças, eu fui lá, a casa estava limpa. Nunca que eu pensei na minha vida que ela ia chegar numa situação dessa, trabalhar em casa noturna. Ao ser perguntado por que ficou tanto tempo sem ver as crianças, Ricardo disse que estava proibido de chegar perto da ex, devido a um antigo caso de agressão. Ela fez um boletim da conversa contra mim e tivemos um desentendimento. Se o senhor agredia ela? Deus empurrou nela, sim.